Estamos aqui para a pesagem da luta de hoje. Vai começar o show. Golpe anulado com a defesa. Um direto da cabeça. Encontrou um espaço para acertar esse gancho. Ótimo soco, acertando a mão nos momentos certos. Olha que soco de esquerda. Acertou um diretaço. E derrubou. Voltando para o site control. Agora em meia guarda. É muito bom ver esse nível de qualidade que luta no chão com essas transições. Agora de novo, as duas de pé. Na sequência do giro, acertou um chute lateral na região do abdômen. Mais. Acerta o tronco com um direto. E olha o chute na cabeça. Entra com tudo no uppercut, mas não entrou. Bloqueia aí com o jab no contra-ataque. Montou o pé e atingiu a cabeça. Bloqueia e manda o gancho de esquerda no contra-ataque. O chute não encaixou. Bloqueia completamente. Esse chute conectou na altura do tronco. Consegue a queda. Ela liberou as duas pernas e ajusta a guarda rapidinho. Levantando novamente. Ela senta um de esquerda. Acertou a cabeça no chute alto. O gancho no alto. Olha aí o chute. Os dois lados trocam alguns golpes. Gira num soco invertido. Mandou um balaço de esquerda, mas não encaixou. Vai na combinação. O chute alto encontrou o alvo. Tentou de novo a queda e consegue. Agora em guarda fechado. Se levantando novamente. Conseguiu conectar o chute na cabeça. Ela manda um de esquerda. Agora um circular no tronco. Outro bom chute circular. Olha aí o chute. Desce o ajoelhado. Que louco de esquerda. Um balde decisivo. Fechou o caixão. Vimos aí um nocaute técnico muito bem arbitrado. A interrupção foi correta. A adversária não estava mais se defendendo e os golpes podiam lesionar gravemente a lutadora. Vamos ver o replay e rever os grandes momentos da luta. E a gente viu aí o nível de dano causado até o momento e a interrupção correta do árbitro que encerra a luta. De novo de outro ângulo. Uma carimbada depois da outra na cabeça e o nocaute técnico. Agora com decisão oficial, Bruce Buffer. Senhoras e senhores, ela é a nossa vencedora desta noite por nocaute técnico.